Olá alunos, espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de regulação de serviços públicos. Eu me chamo Jéssica de Castro e eu serei a professora que iria acompanhá-los no decorrer desta disciplina. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha formação e falar um pouquinho também sobre a disciplina, como queremos trabalhar, quais são os conteúdos que irão ser abrangidos durante a nossa disciplina para que vocês aproveitem melhor, tá? Então, eu sou professora do curso de Ciências Contábeis aqui na Unicentro já há mais de 10 anos. Eu atuo também em cursos de pós-graduação a nível de especialização, tanto especializações presenciais quanto à distância. A minha formação de graduação é Ciências Contábeis. Eu também possuo uma especialização em gestão econômica e financeira de negócios. Meu mestrado é na área de administração e minha última formação, o doutorado, é na área de finanças. Então, já trabalhei também alguns anos em escritórios de contabilidade, coisas nesse sentido. Então, tenho uma experiência aí um pouquinho grande já para compartilhar com vocês. Então, eu espero que possa contribuir tanto na formação pessoal quanto profissional de vocês, tá bem? Com relação à nossa disciplina, como que ela está organizada, estruturada. A nossa disciplina, ela é um pouco mais curta, ela tem uma carga horária menor. Por esse motivo, nós temos duas principais unidades de autoestudo que serão trabalhadas aí nessa disciplina, tá bem? Nós iremos começar com a segmentação aí de origem do Estado e sociedade, para nós entendermos basicamente o porquê da regulação, né? Para fazer sentido a nossa disciplina e para nós chegarmos na etapa ali de normatização especificamente, nós precisamos entender o que deu origem a isso, entender o porquê da necessidade de nós termos um terceiro, no caso aqui a esfera pública, fazendo essa regulação, trazendo essa normatização para fazer os direcionamentos com relação a essas relações interpessoais, interorganizacionais, entre entidades e para que tudo flua da melhor forma possível. visando, obviamente, o objetivo, a premissa básica aí da administração pública, que é o bem-estar social, o bem comum, o bem de todos os cidadãos que pertencem àquele Estado, né? Então, nessa primeira unidade de autoestudo, nós iremos entender ali a origem em si da formação da sociedade, um pouquinho disso tudo, né? E a gente vai percebendo que à medida que esses grupos sociais, eles crescem, cresce também a necessidade dessas regulações, dessas normatizações, para que tudo continue fluindo ali com mais tranquilidade, com pacificidade, né? Que tudo aconteça dentro dos limites impostos para esse bem-estar mútuo, esse bem-estar comum, né? A gente vai entender ali também o papel do mercado, as estruturas de mercado, como que eles funcionam, como que eles se regulam, se eles se regulam sozinhos ou se é, de fato, necessária essa intervenção. Vamos entender aí as falhas, de onde surgem as falhas, como que elas interferem na necessidade de regulação. E aí a gente passa para a segunda unidade de autoestudo, que é, de fato, a parte mais específica da disciplina, que trata da regulação especificamente no Brasil. E a gente vai entender ali a questão de normatizações, a questão de leis, a questão de todos os direcionamentos e o porquê, né? Dessa regulação, no que ela impacta, no que ela contribui para o nosso país, para a nossa sociedade, nos termos de desenvolvimento, tanto econômico quanto social. Então, serão essas duas unidades de autoestudo. Eu espero que vocês participem, aproveitem, participem dos chats, dos fóruns, das discussões. Eu me coloco à disposição para que sempre vocês tenham dúvidas. interagir, mandar mensagem, acessar os tutores, que nós sempre estaremos à disposição. Então, bons estudos e nos vemos na próxima unidade de autoestudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho